Lá no Facebook, no Twitter, a rapaziada, a mulherada especialmente, né, mano? Eu sei que a mulher dele vai ficar brava. Perguntou por que menor da VD. A rapaziada quer saber por que menor da VD. Explica, meu irmão. Ah, desde um ano e meio, um ano e dois meses atrás, jogava bola lá na quadra lá do Vila Dirce, lá em Diadema, e surgiu cantar funk do nada, tá ligado? Bem assim, de repente. E quando eu comecei a cantar, a rapaziada deu mó atenção, graças a Deus. E eu tô representando minha quebrada, amanhã eu vou representar minha quebrada, e todos sempre vou representar minha quebrada. É Diadema, caralho! Faz barulho aí, galera de Diadema! Continua no encontro de MC, tá bombando hoje, o barato tá louco! Ah, moleque! Ó, já a gente já chamou um parceiro de menor DR, já tá ali preparado, e vamos chamar agora o outro parceiro também, que na sequência vai fazer uma super com ele. Chega mais, neguinho da VC! Todo estiloso, olha o moleque! O que é mais assustador? Satisfação total! Chega mais, chega mais, moleque! Isso é Nitronite, conto de MCs, valeu toda a galera presente, produção pesada é a casa, Nitronite, sabe por quê? De longe ela anota, de perto ela se empolga, ela tem provado nosso mel porque viu lá de nada e ficou curiosa, só as gata formosa e o sol reflete as cordas, ela sabe de onde eu venho e sabe que de lá nossa lança é nervosa, na balada o nosso drink é gelo, energético e o uísque, ela sempre a nossa área, a VIP termina na índole da suíte, nosso estilo é ousado, o semblante é sempre alegre, se tu quer colar com nós, amorzinho, tu tem que passar no teste, Rodeado das gata, nós que tá mandando, nós tá presente, tu só fica filmando, vai avisa a sua amiga, que o jogo começou no vado, nós tá em campeã que não tem amador, Rodeado das gata, nós que tá mandando, nós tá presente, tu só fica filmando, vai avisa a sua amiga, Que o jogo começou Nós tá em campo e aqui não tem armador Novato, nós tá em campo O nosso ponte foi confirmou Uma viradinha Arrecadei grana e lancei Uma barca digna de rei Banco de couro caramelado Pra doças gatas do meu lado Ganhei a melhor do clube Delas chamada de mãe Nossa maior peça Se bem que é um nível mais complexo É quebrar a cabeça por completo Se ela abre a boca, explica, fica o alerta Ao teu lado, você de comigo, fica a boca aberta Se eu tô no piloto, ela quer de novo Viu a diferença Olha só que pena, sentiu a assistência Pronto, foi dispensa Então pensa Perguntei qual drink preferia E comei o sem graça De dizer sua bebida A peridada de Maria Disse o que queria, né? Quis gasolina Quis gaso Perguntei qual drink preferia E comei o sem graça De dizer sua bebida A peridada de Maria Disse o que queria, né? Quis gasolina Quis gasolina Valeu, bombom Aí, bate palma pro neguinho da VC O moleque doido Fala aí, molecão Você é de onde? Fala pra gente Você é de onde? VC, pra quem ainda não sabe É Vila Carrão Vila Carrão Zona Leste de São Paulo Você vê como o funk tá daquele jeito Em toda São Paulo É Baixada Santista Rapaziada que vem do interior Leste, Sul, Norte, Oeste Como é que foi teu começo aí nesse funk doido, meu? Ah, faz quatro anos que eu tô aí, tá ligado? Foi difícil, mas agora Ficaram sabendo do nosso nível Graças a Deus Escutou a gente E tá mudando E daqui a pouquinho Você volta aí pra cantar uma Com aquele moleque doido Que tá sentado ali, ó Uma honra Aquele monstro lá é parceiro, mano Vamos fazer o seguinte? Esse é meu parceiro mesmo Bate palma aqui Pro neguinho da VC, rapaziada Pode bater palma aqui, ele gosta de aplausos também